Vamos chamar a nossa história? Boa! Deixa a mãozinha fechada, afasta os dedos. Uma história vai começar Nossos ouvidos vão escutar Olê, 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 olá Olê, 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 olá Era uma vez um pescador que se chamava Juarez. Ele era um ótimo pescador. Ele pescava peixe... Peixe bem pequenininho. Pescava peixe médio. Pescava peixe grande. Nossa! Até peixe muuuito grande. Uau! Gigante? Gigante! Mas, apesar disso, ele está um pouco triste. Por quê? Um pouco sozinho. Sem ninguém para conversar. Ninguém para brincar. Ninguém para namorar. Ele então ficou pensando no que fazer. É, mesmo. E teve uma ideia. Vou pescar uma companhia. Vou pescar uma sereia. Ah? Ué? Será que é possível pescar uma sereia? Você já pescar uma sereia? Eu, pessoalmente, nunca ocorreu, não é? Você já pescou uma sereia, Rogê? Não, que eu me lembre. É difícil, né? O pessoal da cidade não acreditava que fosse possível, não. E eles ficavam zombando o Juarez. Eles diziam assim... Juarez, meu filho, você vai passar a tarde inteira na beira do mar e nem uma sereiazinha pequenininha vai pescar. Mas o Juarez queria muito uma companhia ao lado dele. Queria muito pescar uma sereia. E não desistiu. Se sentou ali na beira do mar e ficou vendo as ondas do mar. Juarez, Juarez, Juarez. E o mar tinha tanta onda, tanta onda. Muito nada. E os peixinhos seguraram a pontinha do mar. E o pontinha do mar. E fazia muita onda com o mar. Tanta onda. Vai sair de casa, não faz muita onda, muita onda. O mar foi ficando mais calmo. De repente, veio uma chuvarada que trouxe uma onda. O mar foi acalmando. Acalmou de vez. Quando o mar calma, todo bom pescador sabe que é hora de... Piscar. Piscar. Ah, ele então jogou o seu anzol no mar. E ficou esperando. Esperando, esperando. Como é que é barulhinho de espera? Tem nada de aparecer, nem peixe, nem sereia. Nada. Ele continuou esperando. Até que lá do fundo do mar, veio ouvindo uma ondinha bem pequenininha. Que pequenininha. Pequenininha, peixe, pequenininha. Que trouxe um... Peixinho. Hã? Pequenininho que mordeu a isca. Ele ficou contente. Agora já tinha peixe pro café da manhã. Sim. Mas ele queria pescar peixe. Não, ele queria sereia, nem sereia. Ele queria pescar uma sereia, né? Ele não desistiu. Continuou vendo as ondas do mar. Até que lá do fundo... Do fundo do mar apareceu um peixe médio. Ah, tá. Que mordeu o peixe pequeno. Que mordeu a isca. Agora ele já tinha peixe pro... Almoço. Mas ele queria pescar um peixe. Não, seria uma sereia, não é? Uma sereia. Ele não desistiu. Continuou vendo as ondas do mar. Até que lá do fundo do fundo do mar finalmente apareceu... Por quê? Um peixe grande. Que mordeu o peixe médio. Que mordeu o peixe pequeno. Que mordeu a isca. E ele ficou contente. Agora já tinha peixe pro... Jantar. Jantar. Mas ele queria pescar um peixe. Não, seria uma sereia. Seria. Seria. Ele não desistiu. Continuou vendo as ondas do mar. Até que lá do fundo do fundo do mar finalmente apareceu... Um peixe gigante. Que mordeu o peixe grande. Que mordeu o peixe médio. Que mordeu o peixe pequeno. Que mordeu a isca. Olha que peixe gigantão. É grande, é grande. Mas ele não percebeu que nas costas do peixe gigantão havia uma sereia pegando o sol. Olha. E ela cantava uma música mais ou menos assim. Eu morava no mar. Sereia. Me mudei para o sertão. Sereia. E aprendi a namorar. Sereia. Com aperto de mão. Oh sereia. Eu morava no mar. Sereia. Me mudei para o sertão. Sereia. E aprendi a namorar. Sereia. Com aperto de mão. Oh sereia. Oh sereia. Juarez levou a sereia lá pra vila. E pediu ela em casamento. E ela aceitou. No dia do casamento, todos os peixinhos e peixinhas foram convidados. E cantaram a música que a sereia ensinou. Vamos cantar de novo? Bora. Eu morava no mar. Sereia. Me mudei para o sertão. Sereia. E aprendi a namorar. Sereia. Com aperto de mão. Oh sereia. Eu morava no mar. Sereia. Me mudei para o sertão. Sereia. E aprendi a namorar. Sereia. Com aperto de mão. Oh sereia. Juarez e a sereia mergulharam lá no fundo do mar. Por isso, a próxima vez que vocês forem para a praia, vem um tchauzinho assim de longe para o mar. Dá um tchauzinho. Tchau. Dá um tchauzinho. Quem sabe o Juarez e a sereia estão lá no fundo do mar a cantar. E sim, sim, Salabim, essa história chegou ao fim. Aê! Gostou da história? Curta o vídeo. Se inscreva no canal para assistir todas as outras histórias. E me siga no Instagram, Marina Bastos Histórias. Até o próximo vídeo!